A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua noite, a sua tarde, o seu dia, a sua manhã. Aqui quem está falando é missionário, famílias e evangelistas, pela misericórdia do Senhor. Quem não me conhece, eu tenho 5% de visão, eu chaco só do olho direito, esquerdo no cheiro, mas pela misericórdia do Senhor eu levo o evangelho. Eu obedei a sua palavra, meu Senhor, porque o índio é para todos, índio é para todos, como eu não peguei a evangelha, os que creem que serão salvos e batizados, como creem e gestão poderá. E Marcos 16, 16 diz esta palavra. Então lá em Marcos 8, versículo 34, vai falar pra ele, pra você, todo aquele que querendo vir após a vida, deque-se a si mesmo, toma sua luz e siga, todo aquele que achar da sua vida, perderá, todo aquele que perder a sua vida, pelo amor do meu, do meu reino engenheiro. Este é a sábado, ou este é a charada. O que adianta o homem que engenharia, perder e perder a sua alma? O que não daria o homem, que não desgaste da sua alma? E a intergeração, o homem que perversa, que nega o meu nome, que era de glória. E eu me ligarei naquele grande dia, quando vinha meu pai, que é de glória. Diz Jesus, meu irmão, eu sou o caminho, a verdade é a mim, ninguém vem em paz. Então, meu irmão, o único caminho que nós temos para ser salvo é o caminho estreito. Na palavra de Deus vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são queridos por ela, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida eterna, o sim que há, a chuva que encontra, né? Então, não deixe de falar do amor de Deus. Não importa as tuas condições, as tuas dificuldades, não olha para aquilo, meu irmão, que está te oprimindo, não olhe por aquilo que está te barrando, não olhe para os teus problemas. Lembra que os teus problemas para Deus não são nada. Eu tenho 5% de visão, eu enxergo só desse olho, você que não me conhece. Mas eu venho dizer para você, que o meu Deus, que é o mesmo Deus seu, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar o teu percurso, ele vai mudar o teu caminho, ele vai mudar a tua direção, se tu crer. Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida, na tua família. Josué, lá em Joel, 24, 14, vai dizer assim, que eu e minha casa, se mereu. Amém. Eu quero que tu vá falar, Pai do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, né? Primeiramente. Diz um. Temos uma palavra preparada para o meu e teu coração neste momento. Deus, né Está usando de misericórdia Para nós falar Que Deus, né Estarote, me abençoar a tua vida A tua família, a tua casa E feitos os bênçãos Na tua vida, na tua família E na mente de Jesus Quem não me conhece Não me conhece Evangelista, missionário Pula a misericórdia do Senhor Tenho 5% de visão Eu não posso ler a vida Mas tem aqui o meu sobrinho Que vai deixar a palavra Para o meu coração, né O que Deus já está trazendo O Espírito Santo na casa Já está trazendo a palavra Nesta noite Para o meu coração Agora em nome do Senhor Ele vai ler neste momento É Globio, versículo 18 Versículo de número 21 21, né A morte e a vida Estão no poder Na língua E aquele que ama Comerá O seu filho E o que acha o nome Acha o nome E alcançou A Menor Então o que quer dizer A morte A morte e a vida A morte e a vida Não vai lá pra frente A morte e a vida Estão no poder Da língua O que é o que? Escolta O que é o ar? É É É É É Comerá do seu fundo Como isso A morte e a vida Estão no poder Da língua Comerá do seu fundo Agora você vai ver dentro Desta palavra Lá Em Tiago Em número 3 Vamos lá Tiago Aleluia Mãe Me Amém Amém Aleluia Glória a Deus Com barca Exaltada Amém 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 Em dias Capítulo 2 Versículo 1 Sucedeu, pois, no mês de lição, no ano vigésimo do rei, e eu não tomei o vinho, e eu tomei o vinho, e dei ao rei, porém, nunca antes estive, estiveram tristes diante dele. Ao rei, me disse, e o rei, me disse, por que estés triste, o teu rosto, pois, não, está doente, não é isso, senão tristeza de paz. Então, temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, me reba o rei, para sempre. Como não estaria triste, o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros, e meus pais, assolada, e teve sido, consumidas, as suas portas a fogo. E o rei, me disse, o que me pede agora? Então, o rei, me disse, o rei, me disse, o rei, me disse, o rei. E a escola está sempre bem curtinha, né? E o Senhor hoje, um mês de estudo, né? Como é que o nome de Gênesis é uma igreja aposição, né? Eu vou dar um papo aqui com vocês, uma igreja do Senhor. E já lá em Mateus 7, versículo 1 e diante. Não, versículo 1 é versículo 1 e diante. Não joga isso para que nem seja jogado, porque é o juízo com quem jogares, seria jogado. E com a medida do que tiveres, que tiveres pedido a voz, a voz, vão ter pedido a voz. Então, a palavra também está dizendo a seguinte, a gente está dizendo que nós não podemos jogar o nosso mundo. Mas, a gente não pode jogar ninguém que ela apareça e nem por nada. Mesmo que a pessoa esteja feia, mesmo que você não esteja gostando da pessoa, mesmo que ela faça alguma coisa de errado, você tem medo da pessoa, né? Minha mão de querer, milha, 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 milha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E ele, tornando-se a sair dos territórios de Tio e Sidon, foi até o mar da Galileia, pois confia, 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 e decapita, não, decapita, e trouxeram um surdo que falava dificilmente. E o canto, o bar, o barão, o e, 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 e Ele não jogou esse céu pela parede, Deus jogou, e sim, Ele fez o milagre, e então Deus quer fazer um milagre, Deus não vai jogar você, Ele quer fazer o milagre na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu apartamento, em qualquer lugar que você esteja agora. A sua casa, na sua cama, tentado, levantado, ou escutado, ou na rádio, em qualquer lugar, Deus te fez essa luz que Ele quer te salvar, Ele quer te salvar, e Ele é Deus atualmente, e Deus também, não veio ao mundo, até assim para o mundo, não foi, não, Ele veio passar uma noite, e também foi na cruz, por mim, por mim e por você, entendeu, Ele não foi só como, não foi só Deus, Deus, foi por nós, porque Deus nunca pegou, Deus nunca pegou, e Jesus também, o Filho dEle nunca pegou, então, Música 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 Se você sentiu, vai ser um ar, vai ser um ar, vai ser um ar, vai ser um ar. Se você sentiu, vai ser um ar, vai ser um ar, vai ser um ar. Se você sentiu, vai ser um ar, vai ser um ar, vai ser um ar, vai ser um ar. Se você sentiu, vai ser um ar, vai ser um ar. Se você sentiu, vai ser um ar, vai ser um ar. Se você sentiu, 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 vai ser um ar. Não, não vá para ele. Se você sentiu, vai ser um ar. 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 Se você sentiu, vai ser um ar.